Eu estou aqui com a Luísa e hoje a gente vai fazer uma dupla. Ela vai tocar a flauta e eu vou cantar Dona Aranha. Vamos lá, Luísa? A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai chegando E a Dona Aranha continua a subir Ela é temosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Tchau, criançada! Fala, tchau, Luísa! Tchau! 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 A Lu Luísa Ela é a Lu Luísa! Tá bom, Fernão? Pergunta como é o nome da avó dela Como que é seu nome? Lu Luísa De novo, tá? Corta essa e vamos começar Pergunta como é o nome da avó dela Lulu, como que é o nome da sua avó? A Lu Luísa E da sua vovó? A Lu Luísa Miley Miley E a mamãe E a mamãe Lelo E o papai? Papai Ó, onde que está a sua bateria? Lá, lá, perto da bola Lá, perto da bola É mesmo? Vamos cantar mais uma musiquinha? Vamos Então vamos Vem cá, Fernanda A gente vai cantar uma musiquinha aqui, ó Agora A gente vai cantar Você vai tocar Uma musiquinha, tá? Então